Bom dia a todos, e nós aqui na Ciência Viva também estamos preparados para acompanhar este lançamento convosco. Estamos aqui a ver os astronautas já na sua cápsula e temos aqui um convidado muito especial para nos ir comentando o que se está a passar. Conosco temos Rui Agostinho, astrofísico da Universidade de Lisboa e Prémio Ciência Viva 2019. Grande Prémio Ciência Viva. Rui Agostinho já é conhecido de todos pela colaboração com a Ciência Viva, nomeadamente através do programa CANSAT. É também investigador no Instituto de Astronomia e Astrofísica e tenho a certeza que muito querido do nosso público. Vou passar a palavra. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui neste momento histórico mesmo. Este é um momento que vai marcar o início de uma nova fase na astroanáutica no mundo. A SpaceX já começou, mas agora é uma etapa nova porque é enviar pessoas para o espaço. Algo que não tinha sido feito ainda. Isto é abrir a porta de uma nova aventura com tecnologia que é revolucionária em relação a tudo o que já foi feito até agora. Exatamente, porque há nove anos que não eram lançados astronautas de solo americano e que estávamos a depender da tecnologia da Soyuz, não é? Exatamente. A Soyuz foi a única nave que ficou com capacidade de lançar pessoas para a órbitas baixas. Repare-se que a Soyuz e o gueto que está por trás disso nunca teve capacidade para ir e enviar pessoas para a Lua. E depois em 2013 apareceram também os chineses. De modo que isto é um marco importantíssimo. É um marco de facto. Vamos acompanhar a emissão. Os astronautas já estão lá dentro. Houve go em termos da meteorologia. Tivemos há pouco alguma incerteza relativamente às nuvens, mas parece que as condições melhoraram. Portanto, se calhar podemos perguntar ao Rui. Não estamos a ver que estes fatos de astronautas são muito mais, eu diria, elegantes? Eu gosto de brincar. Mas não é só isso, não é? Eu gosto de brincar. Quando os vi pela primeira vez eu dizia, isto é Giorgio Armani da Astronáutica. E dizia que ele estava a brincar com as pessoas. Isso é impossível. Porque toda a história e tudo aquilo que se viu ao longo das décadas sobre fatos de astronauta não tem nada a ver com isto. O que é que se vê? Vê-se uma série de conectores para juntar os tubos que dão oxigênio e a água, mais uma série de conectores. São fatos que fazem balões à volta dos braços e habituámos a isso. E de repente aparece isto que não tem conexão nenhuma à vista. E é extremamente confortável. E há fofocas atrás disto. Ah, que vamos querer saber essas fofocas. Vemos também que eles tocam naqueles painéis. Portanto, aquelas luvinhas que eles têm nas mãos não são só para serem bonitas. Não, não, não é? As luvas, mesmo estando metidas, permitem reagir com o painel do ecrã que está lá à frente. Porque ou tocam com a mão. Podem, na realidade, no fato, abrir o zip e pôr a mão de fora e tocar. Mas se houver, por exemplo, uma despressurização da cápsula, o fato aguenta a diferença de pressão. E aqui vale a pena acrescentar o fato. Não está feito para ser um fato de atividades fora do veículo, extraveicular. Não é. É para estar dentro. Mas aguenta uma diferença de pressão de uma atmosfera. Muito bem. Não tem problema. E a luva tem que permitir à pessoa controlar a nave tocando no ecrã. Muito bem. Vamos, talvez, ver como é que está a emissão. Eu creio que neste momento... O weather is go at this time. Dragon copy. Go weather. And there you heard that call out. So far we have good weather. We are go for launch today. This is getting really exciting. I don't know about you, Dan. My heart is beating pretty fast right now. Yeah. We've been waiting for those words since Wednesday. Oh, yeah. And we did hear a call to the crew, just in case you missed it, that they were only tracking one final weather constraint. It was the cumulus cloud rule. They were expecting it to clear up within 10 minutes, and it's cleared up now. So we are currently go on weather. And it's been pretty incredible to be so close to launch, and the road leading up to this point has been pretty incredible as well. It has been. It's been a partnership between NASA and SpaceX. We've been working together since SpaceX started flying cargo to the International Space Station, now getting ready to launch crew. And we've been really fortunate to work with not only a lot of international partners on the International Space Station, but a lot of really great companies. And as a reminder, here in the control room, we'll be closing doors here once we start with propellant load. Any last-minute bio breaks, please go ahead and accomplish those in the next few minutes. And the launch director just getting the teams ready will be coming up on that propellant loading. Again, that starts at about 35 minutes prior to liftoff, so in about 12 minutes from now. There's going to be a go-no-go coming up really soon, so let's go over to our man, John I, for the latest. John. It's T-minus 47 minutes, 24 seconds. We're continuing to count down. As you just heard, the launch director and the launch team are preparing for the readiness for launch pole. Now, the launch director is currently checking with Dragon Mission Director and NASA Launch Manager for their readiness. And actually, it sounds like everybody is good there. The launch director will then ask the team, he'll tell them the pole is open, and the 13 members of the SpaceX launch team will be electrically polled for their go to load propellant, as well as continue all the way to launch. Now, we will hear that poll results and a briefing from the launch director at about T-minus 45 minutes. The good news right now is that the weather is go. All the conditions that were read shortly a while ago at T-minus one hour have cleared. We're, as the weather forecaster said, cautiously optimistic. Captain, the probability... Pole is complete. We're go for propellant load. Vale a pena fazer aqui um comentário. Vale a pena fazer aqui um comentário sobre o processo de carregar o combustível. Isto é um Falcon 9, Falcon 9 em inglês, do Bloco 5, que tem e foi testado para isso e levou um upgrade na altura para ter reservatórios que aguentam o combustível criogénico e em alta pressão. E por causa disso é que fazem este carregar o combustível está em cima do lançamento, que lhes permite o quê? O combustível, quando entra no reservatório, obviamente começa a aquecer. Aquece, expande e o reservatório está em válvulas de escape. Por causa disso é que vemos, depois de estar tudo cheio, sai um vapor branco pelos foguetões. Tem a ver com esse processo de aquecimento do combustível, que expande e tem que haver uma válvula de escape para aquilo não deixar. Esta tecnologia deles permite-lhes perder menos combustível. Portanto, carregam o foguetão mais em cima do lançamento. Há quem diga que é mais perigoso porque antigamente, ou com as outras naves, metiam o combustível antes dos astronautas entrarem, para o caso de haver um problema na injeção de combustível, não ter lá pessoas dentro. Mas a SpaceX teve sucesso e tem feito isso sempre. Por isso é que nós vemos os astronautas dentro da nave e tudo a ser preparado e só depois é que é o combustível abastecido. E agora já estão a retirar o braço, mas existe também um mecanismo de segurança, não é? Se há alguma coisa a correr mal, o que é que está previsto? Segurança, estás a pensar em quê? A cápsula ser injetada. Ah, da cápsula, sim, sim, sim. Antes de falar da cápsula, o combustível, deixa-me só referir isto que aconteceu há uns dias atrás, quando eles abortaram o lançamento. Ainda com os astronautas lá dentro, esvaziaram os tanques novamente. E um comentário que eles fizeram foi que, por causa da janela de oportunidade de lançamento, se tivesse havido na próxima hora um go devido às condições climatológicas, meteorológicas, perdão, então eles poderiam rapidamente voltar a encher os tanques e fazer o lançamento. Não o fizeram porque passado hora e meia, que seria o tempo que aquilo demoraria, a trajetória da nave já não a colocaria na órbita certa para atracar a Estação Espacial Internacional. Mas isto para reforçar a ideia, sim, isto permite ainda ter saída e entrada de combustível com segurança e está tudo preparado. E porquê é que temos esta janela tão curtinha, tão curtinha? Eu sei que o culpado é o Newton, em última análise. O maior culpado de todos, sempre. A culpa é sempre do Newton, mas porquê? Porque às vezes para lançar outros chapéus existe uma janela de três, quatro horas e aqui? Há duas razões para isso acontecer. Um é que a Terra está a andar à volta, que é uma chatice. Ah, isso é outra chatice? Exatamente. Pensem assim, eu vou fazer com as mãos, não sei se a câmera apanha. Imaginem a esfera que é a Terra. E a ISS tem uma órbita à volta da Terra, mas a Terra por baixo está a andar. Faz 15 graus por hora. A saída do Fugtão tem que ser naquele intervalo horário para ficar numa órbita que depois coincida com o plano orbital da ISS. Se isso não acontecer, se for lançado uma hora e meia depois, que é quanto tempo a ISS mora a dar à volta, o planeta já rodou, 15 graus, e a trajetória de saída funciona. Mas o que é que exigiria? Gastar combustível para reajeitar a trajetória e levá-la a ISS. E não há combustível para isso. Isso é outra pergunta também que muitas vezes as pessoas fazem. Porquê é que nós escolhemos estes lançamentos em sítios que são o mais próximo possível do Equador? Que têm estas nuvens todas, estes temporais, estes problemas. Seria muito mais lógico num sítio onde houvesse melhor tempo, não é? Em termos meteorológicos. Obviamente. E é precisamente por causa dessa boleia que a Terra dá, que o movimento de rotação da Terra dá. Exatamente, exatamente. A Terra tem uma... Quanto mais próximo do Equador, maior é a velocidade que a própria rotação da Terra imprime à nave. E a nave tem que lhe acrescentar um extra para ganhar órbita de rotação à volta da Terra. Por exemplo, quem lançar a partir dos polos, teria de gastar imenso combustível para alterar aquela trajetória de lançamento e pô-la para um plano equatorial. Por exemplo, para satélites geoestacionários, não é? Vamos passar um pouco de ver a emissão, continuar a ver. So we brought back Nick Picone, SpaceX's Nick Picone, to talk more about this again. Thanks for coming back and joining us today, Nick. Hey, Jesse. Happy to be here. Still monitoring the launch here with our recovery and ground operations teams. Awesome. And Nick was our mission manager for our in-flight abort test earlier this year and now works on the Starlink team. Nick, on Wednesday you talked about the launch escape system. Could you just give us a brief summary today for those that are joining today? Sure. So the launch escape system, again, is our ultimate safety feature to keep Bob and Doug safe in the event of a major Falcon anomaly on the pad. The system is designed to automatically fire if either vehicle detects a dangerous condition developing. And if that happens, Dragon will use its eight Super Draco engines to push the capsule off and away to a safe distance away from this Falcon. This capability is absolutely critical. It's what keeps the crew safe. And we're now active and armed on the pad with it protecting the crew. And as you mentioned, the launch escape system allows the Dragon to separate and get away from the vehicle. I believe it goes into the ocean. What happens after it lands safely in the ocean? And this is a good problem. Correct. So for most of our failure modes, the successful end state is Dragon to deploying parachutes, flashing down. And then it's a good thing. And then it's a good thing to save and do it. Exactly. And here what I'm saying is the escape system of this escape system. This nave is innovative. O tradicional que havia, e quem se lembre das imagens mais simples de ver, eram as que estavam ainda no Saturno 5 antigo, que enviou as Apolo para a Lua, o que é que tinham? Se eu pegar no microfone e disser que isto é a nave, a parte final que leva às pessoas, por cima havia um pequeno apêndice, este lápis, que na realidade era um mini foguete, que fazia o quê? Havendo um problema qualquer com o foguetão, este foguete disparava e levava consigo só a cápsula dos astronautas. O objetivo era só esse, era em caso de extremo perigo, salvar as pessoas, ele disparava, tinha velocidade suficiente para fugir à explosão eventual que o foguetão tivesse, e depois salvava as pessoas. E todos os foguetões têm sempre esta coisa por cima. A SpaceX alterou isso tudo e incorporou, quando voltarmos a ver as imagens da cápsula dragão, vejam que ela tem quatro saídas laterais, na face, na realidade em cada uma das saídas há dois motores, chamados os super dragões, que fazem a injeção da cápsula. Estão incorporados. Agora, quando perguntarem porquê custa milhões fazer isto? Vamos lá começar a pensar porquê custa milhões. Imaginem que um daqueles foguetões laterais faz mais força do que o outro. Qual é o problema que acontece? A nave se empurrada a mais deste lado, aquilo entra aos trambolhões e não foge. De modo que é necessário garantir que os oito motores super dragões funcionam todos exatamente com a mesma força durante aquele tempo crítico em que têm que trabalhar. Obviamente que isto custa milhões a produzir. Curiosamente, o reservatório deles e desses motores é tudo feito em impressoras 3D, de metal. Incrível. De metal. É incrível. Portanto, os dragõezinhos têm que estar todos bem sincronizados. Todos, todos. Todos, todos. Eu li que também os capacetes destas astronautas são lindíssimos, não é? Que também são impressos em impressoras 3D para estarem exatamente à medida. E têm esta arte de super-heróis, não é? Isto é feito à medida. É curioso que isto faz lembrar a Fórmula 1, porque os pilotos de Fórmula 1 e das outras competições assim a esse nível, ou parecidas, o piloto, quem está a conduzir, tem o banco moldado ao seu corpo. Estes astronautas também. Portanto, isto não é o banco para toda a gente. É tudo feito por medida. Assim como o fato. Exatamente. Uma questão também estranha é que nós vemos que um dos astronautas usa óculos. Eu já li que no Space Shuttle, todos nós temos tantas saudades, no Space Shuttle eles também podiam descolar de óculos por baixo da viseira. Imagino que na Soyuz não deve ser possível. Obrigou todos os alentes de contacto. A Soyuz é uma nave extremamente mais pequena. Esta nave, a NASA contratou esta nave à Space X apenas com quatro lugares. E o interesse da NASA é apenas, não sei se será o próximo programa deles também, mas para já é apenas com quatro lugares. Mas a nave está feita, a Crew Dragon, portanto a Dragon para levar a tripulação, está planeada para ter até sete lugares. E as fofocas são assim. Esta nave está feita, é para voos comerciais. Aliás, o programa da NASA que começa com o... Quem foi o presidente anterior ao Obama? Foi o... Anterior ao Obama. Foi o... Era republicano. Ele é que começa a mudar a NASA e o programa da NASA em relação ao Space Shuttle para dizer que o próximo lançador tem que ser um programa comercial. Quer dizer, não é uma grande novinade, porque a NASA praticamente já não construía grandes lançadores, sempre contratou isso a firmas, não é? E quando chega o Obama, volta a dar dinheiro para isto ser um projeto comercial. O que está na cabeça da Space X é enviar pessoas para o espaço em turismo. Em turismo. Em turismo, então, isto é a indústria turística. Exatamente. Deixa-me só ver. Agora, neste momento, eles estão a explicar aquilo que estiveste a explicar, que é o tal sistema de segurança do Dragon e como é que ele funciona. Exatamente. Isso é outra novidade neste lançamento. É que pela primeira vez tens um portão, porque tens a uma empresa privada que é a Space X. E a NASA contratou e tem contratado também a Boeing Serviços. Portanto, passámos a um paradigma diferente daquele que estávamos habituados no tempo da exploração lunar. Era porque a Boeing fazia, e continua a fazer, o segundo lançador que a NASA tem na calha, e só não está aqui porque a Boeing atrasou-se cerca de ano e meio, já está há um ano e meio atrasada no projeto. Começou com mais quatro ou cinco firmas, foi a linha van, ficaram duas para o fim apenas, ficou a Boeing e ficou a Space X. A Boeing teve uma série de falhanços, a Space X também teve falhas, vão aprendendo. Mas a Boeing, o último falhanço que teve foi este lançamento recente, em que a nave entrou em órbita da Terra, falhou completamente a atracagem e a ISS, e poderia ter sido um desastre maior. Por questões de quê? De programação, da eletrónica toda e do computador, tecnicamente foi o relógio que eles utilizaram para dar o bit de quando é que as coisas deviam acontecer. Mais uma vez o tempo, o tempo é muito importante. O tempo, exatamente, exatamente. Eu estou a dizer isto porque o Rui foi o responsável pela hora no Observatório Astronómico de Lisboa durante, não sei se ainda é este? Muitos anos. Durante muitos anos e nós habituámos-nos, de facto, que ele sempre nos explicou que era muito importante a sincronização da hora. Vamos ver o que é que se está a passar agora com os nossos astronautas. Está tudo muito quietinho. Estão, têm que estar à espera. O combustível ainda está a ser injetado. Ele aqui, isto utiliza oxigênio líquido e querosene para fucutão, é altamente enriquecido, porque há motores que são de combustível sólido, este é totalmente líquido, mas este Falcon 9, na configuração que está, que é a mais básica, consegue pôr 22 toneladas em órbita. É praticamente aquilo que o Ariane 5 consegue fazer. A vantagem é que este recupera o primeiro estágio de lançamento. É o único no mundo que consegue fazer isso. Recupera? O primeiro estágio de lançamento. O primeiro estágio de lançamento. É. Ele tem, na realidade, dois estágios de lançamento, estou a esquecer-me da cápsula com as pessoas. O primeiro estágio dá-lhe o impulso durante cerca de dois minutos e meio e dá-lhe a velocidade maior. Depois, gastando o combustível, larga-se, porque é um peso morto. São toneladas que não servem para nada. Fica o segundo estágio com combustível, que injeta a nave na órbita à volta da Terra e deixa a nave depois sozinha, a parte superior da nave, fica sozinha no espaço e faz os últimos ajustes orbitais para atracar a Estação Espacial Internacional. Tudo este material era perdido e ia para o lixo. Neste caso, e o ESP-SEX consegue fazer isso só com o primeiro estágio, o primeiro estágio não cai no chão nem no mar. Na realidade, leva combustível extra para ser guiado e pousar em pé no oceano, na barcaça, que se chama Of Course I Still Love You. Portanto, mesmo depois de ter ido ao espaço e voltar a barcaça I Still Love You. Está muito bem, está muito bem. E com aquele mecanismo de aterragem elegante na vertical, a que a Estação Espacial nos aventura. Exatamente, exatamente. Eles estavam justamente a dizer que existe uma grande preocupação de sustentabilidade, de gastarem o mínimo de recursos possíveis, claro, por razões também económicas, porque reaproveitam essa parte, mas, obviamente, para gastar menos recursos. Estamos a falar de um foguetão do século XXI e já não do tempo da Apollo. Exato. Exato. Até sombrio mesmo o poder de ciente. Aquelas duas reentradas acinzentadas, em cada uma delas estão dois dos motores do Super Dragon. Estão tão embutidos que não se nota. É um design fantástico. É. As firmas, para chegarem a este ponto, têm de fazer uma série de testes. Este, para ir à ISS, foi há um ano atrás. Não levou pessoas. foi o lançamento de demonstração número 1. Este é o lançamento de demonstração número 2. E fez a trajetória toda, atracou na ISS. Teve lá os dias, não sei quantos dias, e depois regressou e fez a reentrada. A diferença agora é que isto leva pessoas. Estão aqui a dizer que vão levar 19 horas até à Estação Espacial. E isto, mais uma vez, é por causa do Newton, não é? É o Newton, exatamente. Entrar numa órbita. Exatamente. Depois, andar para outra órbita. É. Sair da Terra é muito rápido. Eles, ao fim de 12 ou 14 minutos, já não sei, estarão em órbita da Terra. O primeiro estágio são para aí 2 minutos e meio. O segundo estágio anda para a volta dos 6 minutos. E depois já está em órbita e precisa dos outros motores menores para começar a subir em altitude lentamente agora, mas já a orbitar à volta da Terra. Lentamente. E tem que ser lentamente, porque quando chegar à órbita, à posição da ISS, a velocidade relativa tem que ser quase parado, paradinho, não saias daí. Pois, porque não queremos que ele choque contra a situação espacial. Exatamente. É o que eles chamam o docking, nós traduziríamos, talvez, uma atracagem. Atracar. Exatamente. Atracar. Nós também contemos ali o casilheiro, não queremos que ele choque contra o cais, queremos que ele atraque suavemente. Exato. 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 Docking on this version of Dragon can be done autonomously with no crew on board the station. É o tempo de novo. mais quando chegar e sair, mas ainda requer pin-point accuracy Apenas não mostrar o filme do Demo 1, de há um ano atrás, porque foi uma revolução. Pela primeira vez, a nave não tinha pessoas, mas pela primeira vez a atracagem foi totalmente automatizada. Ninguém pôs as mãos em nada. O astronauta, um deles, já não sei qual deles, que ali estava, que estava a assistir aquilo, os dois já voaram no Space Shuttle e contavam a história assim. Eram quatro pessoas a olhar para a atracagem e a dizer puxa para aqui, puxa para ali. E agora não. Estão a mostrar agora precisamente aquilo que tu disseste. As órbitas, o lançamento, a chegada ao espaço, uma órbita e depois imagino que vão mostrar depois o movimentozinho para a outra órbita para chegar à Estação Espacial. Então, 26 minutos, 26 minutos. Vamos ver mais uma vez. Dan, com a equipe da Kennedy. Murray? Está bom, Tim. Está bom, Tim. Um dos testes que a NASA faz para certificar a qualidade e a garantia de que ninguém morra é pressurizar os tanques em terra. Fazem vários testes. Um deles é pressurizar os tanques com uma pressão pelo menos 15% acima daquilo que é a pressão de funcionamento. E as naves têm que passar por isso. Só depois de passar esse teste é que passa a etapa seguinte. Assim como os tais super dragões funcionarem e fazerem a injeção, também foi testado no solo ainda. Primeiro foi feito um teste no solo para ver se tinha força para levantar a nave, ficou a pairar e pousou. Tem que ser feito. Esta semana a SpaceX explodiu um dos foguetões. O BFR. Exatamente. Porque estava a sujeitá-lo exatamente a uma pressão extra porque tem que testar aquilo. E eles têm vários protótipos, já estiraram com quatro. O BFR é para aquele grande objetivo do Elon Musk, de ir a Marte. É, mas é mais a lua. Pelo menos é o que ele tem. Exatamente. Pelo menos é aquela ideia que ele tem. Por mais do que um Tesla no ar. Exatamente, exatamente. É giro porque as ideias dele e o Tesla no espaço têm a ver com o fato. Ele contou em 2017 quando apresentou aquilo. Eu, quando vi aquilo pela primeira vez, disse Epá, isto não é fato especial, isto é uma brincadeira, não sei o quê. E então, ele disse numa entrevista que ele gostava muito da ficção científica e do jogo Halo. Onde as pessoas tinham este tipo de fato. E foi buscar um designer de Hollywood que lhe desenhou a coisa. Então, por isso, é que eles parecem mesmo super-heróis. Exatamente, exatamente. Não é casual. Agora, qual é a parte, qual é a interpretação que eu faço? Porque é que isto é assim. Uma coisa é a NASA, a outra coisa é vender bilhetes. A pessoas. Pois, pois. Pois, claro, claro. Exatamente. Claro. É o design. Claro. Já não é aquelas coisas horríveis assim, cheias de tubos. Exatamente. O fato não está feito para estar no espaço a apanhar e fazer atividade extraveicular. Epá, mas o fato, de certeza, quem pagar uns milhões para andar ali, leva o fato para casa. Porque é feito à medida. Pois, é lindo. É lindo. Deve estar cheio de sensor e de coisas. Por dentro está. Por dentro está. Quando eles se sentam naquela cadeira, os sensores ligam todos, inclusive podem receber oxigênio e gás. Eles recebem telecomunicações, recebem, enviam pela fiarada tudo o que são os sensores de saúde do corpo. Os astronautas estão constantemente a ser monitorizados. E basta sentar naquelas cadeiras. Então, se calhar nós próprios também daqui a uns anos vamos ter fatos assim. Porque nestas coisas, geralmente, o espaço vai à frente, abre caminhos, cria novas coisas. E depois a indústria copia essa inovação, torna-a mais barata, mais fácil de utilizar. E se calhar qualquer dia nós todos vamos beneficiar desses desenvolvimentos que eles estão a fazer com o espaço. Eu, por mim, quero já um fato assim. Eu também. Faltam 21 minutos e já estão aqui com o calmo. Estes fatos são como uma extensão do veículo espacial. Eles ficam, no fundo, ligados ao veículo espacial com sensores, com atuadores, com antenas, com tudo. Exatamente. Ainda tenho na memória os tempos do fato dos astronautas das Apolo, que quando eles ainda estavam em terra a caminhar para a nave, levavam uma mala gigante à sua volta, cheia de tubos que ligavam ao fato, que alimentava aquela coisa toda. Passámos disso para isto. Exatamente. É o dia da noite. Nós temos ali um de brincar, que usamos para fazer atividades, e tem uma dessas malas assim, dessas bochilas, só que é de espuma, claro. Claro, claro. Mas as crianças adoram. Adoram aquilo. Esse foi um comentário que eu achei muito interessante há pouco. Eles estavam a comentar que as crianças que estão a ver isto, muitas delas, crianças americanas, nunca viram na vida um lançamento dali da Florida. Porque há nove anos que os americanos dependiam, de facto, da sóia. Exatamente. E outra coisa interessante é perceber que muitas daquelas pessoas que nós estamos ali a ver da NASA, lembram-se, foram criados ali, e lembram-se, são filhos de cientistas, de engenheiros, que trabalhavam para a NASA. E ficaram logo ali com o bichinho, que gostavam daquilo que queriam, era aquilo que queriam fazer na vida. Portanto, é muito interessante estar a ver esses aspectos. Estás a ver agora aqui o combustível, a despressurização dos tanques. Isto tem que existir. Portanto, quem pensa que aquilo está estragado, não. Aquilo tem mesmo que existir, porque o líquido entra extremamente frio e, obviamente, aquece, porque o foguetão está a apanhar sol e não há maneira de impedir que aquilo aqueça e expanda. Ao chegar ao contacto com a atmosfera, condensa e faz aquela nuvem branca. Aquilo deve ser oxigênio, oxigênio simplesmente a ser libertado. Isto não usa hidrogênio. Também seria perigoso hidrogênio. Portanto, é oxigênio e a kerosene? E a kerosene. Uma versão própria para foguetões. Não dá para comprar ali na loja da esquina. Imagino que não. Ainda bem. Ainda bem, exatamente. Continua tudo bem e já tem a segurança posta. T-minus 10 minutos. A crew de desplazos vai ser configurado para a launch. E essa set-up vai gerar astronautas Bob Behnken e Doug Hurley insight into how the launch is proceeding and provides constant updates on vehicle health. We've already heard the crew give their go, close their visors, and get ready for launch. For Dragon, it'll enter terminal count at T-minus 5 minutos. When it transitions to internal power, we'll hear continued call-outs on the countdown net as we get close to zero and to lift-off. But right now, at T-minus 18 minutes, 15 seconds, everything continues to be go for an on-time launch. So, Dan, Jesse, things are looking pretty good. How are they doing over at your stand? Things are great from about 15 feet away from you, John. And honestly, things are looking pretty great down at the pad there. We're seeing a lot more blue in the sky. Green is the color we want when we're talking about weather. Sobre os fatos, deixa-me só. O designer é de Hollywood, é o José Fernandes, que foi quem fez filmes como Wonder Woman, Wolverine, Batman vs. Superman, Capitão América e coisas do gênero. A textura do fato, tem três materiais diferentes, tem Kevlar, tem Nomex, tem Teflon e tem todos os sensores integrados. Todas as válvulas, tudo está integrado no fato, assim como no capacete. O capacete tem a eletrónica toda integrada e todos os motores que abram e fecham aquilo. Portanto, é de alta tecnologia, aquilo não é um capacete de moto normal, não é? Claro, e por isso também é que é feito por medida, a importância de ser feito com impressoras 3D, por medida para ter a certeza que fica tudo, consegue-se integrar todos esses equipamentos. Em miniatura. E o outro ainda está de óculos. Exatamente, essa aí é de facto, é fantástica. Há uma das queixas que eu creio que teria uma queixa muito grande também é, e se a pessoa tem comichão na cara? Não há comichão na cara. Ali não há comichão na cara. Mas agora também não, Rui. Agora não podemos ter comichão na cara, quando estamos na rua não podemos levar as mãos à cara. Exatamente. Portanto, e também estamos confinados, ainda não, mas... Pois, ok. Ah, mas isso é uma boa ideia. Quem quiser experimentar fazer uma ida a Marte, feche-se em casa. Mantenha o confinamento durante oito meses e não saia mesmo. Não saia mesmo e pode experimentar o que é que é uma ida a Marte. Pois é, mas aí não pode abrir a janela. Acá ainda tem sorte. Exatamente, exatamente. E aí, agora que estamos em 16 minutos, nós temos uma especialista que está nos jovem. Vamos passar a sua vez para a Jessi. Nós estamos em 15 minutos e 45 segundos do nosso segundo demonstração de hoje, e nós temos a honra de ter a sua presidência e COO, Gwynne Shotwell, nos conviver. Obrigada, Gwynne, por ter um minuto e conversa com a gente. Gwynne, por ter um minuto e conversa com a gente. How has the countdown been going so far in there? The countdown is clean today, just like it was Wednesday. We did clear the weather hurdles sooner than we did on Wednesday. And the only thing we're watching right now is downrange weather and lightning at the staging location. Of course. We will clear that hurdle at T-minus 7 minutes. Awesome. Great. Very exciting. Now I'm going to throw it back to 2012 because you were on console for Dragon when it was first making its way to the space station. How does that experience compare to today? I was nervous then. I stopped getting nervous for launches. Today I'm nervous again. Super nervous. Stomach and throat. Understandable. It's a fantastic, fantastic day today. I'm really excited. The team is pulled together. It's such a professional operation. And when I say team, by the way, I mean SpaceX and NASA. These folks have been working incredibly hard and have done a fantastic job. Yes. And we are all so excited. And we know that you have to get back inside of mission control. But is there anything that you wanted to say before liftoff to NASA and SpaceX? Well, I want to thank NASA, of course, for their generosity and their help with getting to this place. I want to thank all the SpaceXers who have come together to make this moment in history. And I want to thank Elon for hiring me. We thank Elon for hiring you as well. Thank you so much for joining us. We'll let you get back to mission control. And good luck with launch today. Thanks, Jesse. And Godspeed, Bob and Doug. We are so excited. We are just a few minutes. We are just a few minutes. We are listening to the SpaceX Station. In fact, there was a limit backlight. And when IJb, I saw a very çıkart I leaders population. And oxygen liquid 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 liquid. So oxygen liquid liquid is the first way or ability. Now, on the boom unit, the third way of production is began. And when we we live there, we are in the next minute. minutos, teremos a etapa de arrefecer o motor. Primeiro, o motor é arrefecido, não sei porquê, posso imaginar, porque a temperatura deste líquido todo na tubagem até chegar ao motor não pode entrar derrumpante, é necessário que haja, porquê? Porque pode produzir falhas, quebras, pode que isto tenha que ser tudo feito por etapas, porque quando ligarem o motor, aquilo é injetado, obviamente depois aquece, não é? E quando chegar a ter menos cinco, então todo o controlo elétrico passa para o foguetão em si. Neste momento ele ainda está controlado por fora. vamos lá. O nome é a little over 12 minutos de segundo tempo. Just a reminder for everyone, it's about a nine-minute ride uphill. We'll have some dueling boxes going on, as the first stage is going to be coming home, while the second stage is carrying Bob and Doug into orbit, obviously we'll be keeping an eye on our astronauts the whole way uphill some of the calls that you'll be hearing as there will be what we call performance calls over the dragon to ground the entire way uphill and you'll just hear some of the space action engineers calling out trajectories and booster performance so we're always looking for that word nominal I know that's one of John's favorite words that's one of mine too we want to hear nominal as much as possible up on the way uphill you might also hear some number and letter combinations and those correspond to the different abort zones that Bob and Doug are in during their flight uphill there's 1a and 1b which signify that they're on the first stage those carry them from there in the Cape all the way up to about the very top of North Carolina and then we'll have 2a through 2e or 2 echo and that will be on the second stage and that goes from North Carolina all the way up to about the tip of Newfoundland so in the Northern Atlantic and then there is a zone of the Northern Atlantic that we're going to avoid and so you should hear the call out be something similar to forward to Shannon and that just refers to Shannon Ireland which they'll be going off the coast of Ireland at the later stages of the second stage if they have to abort so just prepping you now for some of those calls you're hopefully going to hear that word nominal a whole lot on the the way uphill 10 and a half minutes things are pretty quiet as John and I said it will pick up right about 10 minutes and we'll wait for the crew to confirm that their display are in order the crew is strapped in and recorded that they are overlaunched still for stuck in no phone and they are in order to perform some technical tests still? and we see that some nervous system, despite other astronauts bem experientes, com muita experiência de Space Shuttle. Vemos ali aqueles dedinhos que são humanos. É isso que é fantástico em termos tripulantes humanos no espaço. Este é um momento emocional também, porque após estes nove anos, os Estados Unidos voltaria a ter a sua própria nave. Esperemos que mais um ano a Boeing, que também tenha a coisa acertada, passará a ser uma segunda nave de lançamento. Mas este é o regresso aos lançamentos a partir de solo. Portanto, apesar da NASA já ter comprado mais uns bilhetes de avião, os bilhetes de fogo que estão na Soyuz, provavelmente, não sei se irá utilizar, porque sabe que tem algo que é extremamente mais barato aqui e é de uma tecnologia muito mais avançada. É curioso ver nas entrevistas que foram passando ao longo destes dias que as pessoas da NASA, as próprias pessoas da NASA, diziam que nós transmitimos muito do nosso conhecimento à SpaceX, como fazem com a Boeing ou com a Northrop Grumman, transmitimos, mas também aprendemos muito com novas maneiras de construir. Porque esta gente, a própria SpaceX, abriu concursos para peças que não fazia e que precisava. Ou no mesmo modelo que a NASA fez, por exemplo, já desde os tempos das Apollo. A missão à Lua envolveu duas mil firmas. É impressionante. E isso acontece sempre em toda a indústria espacial, mesmo na indústria europeia, com a Agência Espacial Europeia. O facto de termos participação em missões espaciais implica imediatamente que há empresas, neste caso europeias, que têm oportunidade de produzir peças e de produzir fornecimentos, digamos assim, desde coisas de alta tecnologia, software, e é assim que nós estamos a participar no espaço, através da Agência Espacial Europeia, não é? Claro que na altura dos flutões do Saturno e tudo isso era a NASA, e agora temos estes grandes programas que é a SpaceX e a Boeing e assim. Nós não temos SpaceX e Boeing, mas temos muitas empresas que estão a produzir peças e serviços e serviços para o espaço. Claro, claro. A NASA, em particular com a SpaceX, ficava surpresa com a maleabilidade e a capacidade de resposta rápida, de adaptabilidade, de resolução de problemas, que esta firma, por ser firma e ter espírito empresarial que vem do quê? Silicon Valley, que a NASA não tem, nem que as outras grandes firmas estilo Boeing não têm. Estes dois astronautas diziam que ficavam estupefactos sobre aquela interface de computador que ali está. Eles diziam, epá, isto assim não funciona bem, vejam lá se fazem não sei o quê. Eles diziam, isto era impossível fazer com o Space Shuttle, porque eu primeiro tinha que falar com 100 pessoas para dizer o que é que queria, para mudar os desenhos todos e fazer para que aquilo fosse realizado. Com a SpaceX, é outro modelo empresarial de gestão, de execução, de capacidade, de inovar. E o problema está na inovação, porque o espaço exige garantias tão grandes quando está a vida de pessoas em jogo, que as pessoas não querem inovar muito. É arriscado. É arriscado. É aí que o Elon Musk, na sua filosofia de desbravar novos caminhos, que fez também com os automóveis, permite este avanço e ter passado à frente toda a gente. É que mais ninguém no mundo está a conseguir fazer isto. Pois, e os russos continuam a usar os lápis para escrever, não é? É, pois. O que nós vemos no oxigênio, mas aquilo de facto é vapor de água a condensar ali à volta. Pois o que nós vemos no fundo branco é vapor de água condensado no oxigênio muito frio, que está a ser libertado. Exatamente. Eles agora estão a aumentar a pressão dentro dos tanques, para chegar à altura. Exatamente. Vê-se que a saída daquele jato de fumo branco, que é vapor de água, está mais intenso. Já está em posição de lift-off. Sim, quando faltar um minuto fazem os checks todos finais, e até o diretor de lançamento dizer, ok, go, e vamos em frente. E esperemos que corra tudo bem, que há sempre riscos. Nada disto é, tem garantias de 100% de funcionar bem. Ana, agarra-te à cadeira que está quase. Aqui vai. Eles têm insight, diretamente, into Dragon, into Falcon 9. Eles estão conseguindo ver o seu load é ato, como tudo está progressando com o conto. AFTS, final set-up, start-up. 3.5 minutos de lançamento. E a strongback é reclamada do Falcon 9. And bag, ignitor purges. Hogo bleed. Dragon has transitioned to terminal count and is on internal power. Stage 1, lock-load closed up. Ok, nós estamos em 2 minutos e 42 segundos. Stage 1 lox load is closed out. Stage 2 will continue to load for about another half a minute or so. Once we get the completion of Stage 2 lox loading, we have to vent down the line so you'll see another large white cloud coming off of the strong vac. That'll be normal. That'll happen around T-minus 1 minute and 40 seconds. We're going on internal power now. We're going to get the second tank, the second stage. Passaram para a potência interna. Interna, exactly. Portanto, agora já está tudo a ser controlado pelo foguetão em si. Esta água é o quê? A chuva? Uau! Stage 2 lox load is closed out. The propellers are complete. Não sei. Dragon is in auto idle. Stage 2 lox load complete. All fuel, all oxidizer on Falcon 9. 1 minute, 34 seconds to go till launch. Ground gas closeout is starting. Salcão 9 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 Salcão 10 Salcão 9 Salcão 9 É naquele momento. É naquele momento, portanto esse é o momento mais crítico. É, é. 2,3 Gs, portanto a aceleração neste momento em que eles estão sujeitos é 2,3 vezes a aceleração da gravidade. Pois vão prestando atenção à forma da chama que ali está, porque consoante a atmosfera for ficando mais refeita, ela muda a forma. Ah, claro, vai abrindo, não é? Vai abrindo. E a cor muda também. E a cor também. Agora é o motor do segundo estágio. Não, ainda está no primeiro. Ainda está no primeiro. Daí a 20 segundos será desligado o motor principal, porque consome o combustível todo, desliga-se o motor e liberta, isto é, esta é a câmara interna, esta é a câmara interna, a da esquerda é a câmara interna, que mostrará o momento em que se desprende o outro. Está do primeiro estágio. Aí vai. Aí está, aí está. A libertação do primeiro estágio. Do primeiro estágio. Do primeiro estágio. E agora, a barcaça I still love you vai recebê-lo. Fica à espera deste. Exatamente. De volta. É. O segundo ligará o motor daqui a pouco. Agora reparem, este lançamento já afastou o foguetão bastante daquilo que é o continente e a barcaça está no meio do Oceano Atlântico. A barcaça é um drone, não tem ninguém a pilotar, é um drone e o foguetão que está a cair é um drone. Portanto, mais outra grande inovação, porque é a navegação automática que poderá vir a ser, que já está a ser aplicada aos navios. Se bem que aí não é só o SpaceX está a trabalhar, existem outras empresas, nomeadamente na Noruega, que estão a apostar fortemente na navegação automática. Aqui o interessante é que este primeiro estágio provavelmente deve ter ido até 90 km de altitude e agora tem que fazer uma descida altamente controlada. Ele vira a posição, vira ao contrário, para ligar os propulsores e travarem a descida. Por todas as manobras de inverter a posição, tem que ser muito, tem que ser, não é muito bem estudado, tem que ter tecnologia para dar a volta de 180 graus perfeita, para depois cair com os motores para baixo e travar aquilo. Tem que estar constantemente a controlar a trajetória, não é? É um bocadinho como as pessoas que andam de segue e aquilo está sempre a controlar a trajetória para ficar numa vertical. Tem que ter um mecanismo de controle da posição. Tem, tem. Parte final, na atmosfera mais baixa, ele abre umas sapatas, que ao início eram totalmente opacas, agora é uma rede, é uma malha que deixa passar ar e iremos ver as sapatas a fazer, a travarem mais de um lado ou do outro, a deixar passar mais ar. É impressionante ver isto, é impressionante. Tudo isto é automático, não há ninguém a controlar isto. Claro, claro. E ali à direita, qual é a imagem que nós vemos? À direita é o estágio 2, que ligou o motor e que está a empurrar a nave para a órbita circular. Ah, ok, ok. E isto são as tais sapatas que estavas a falar? Exatamente, estas sapatas. Estas sapatas, exatamente, não são estáticas, elas orientam-se. Da primeira parte do foguete, não é? Da primeira parte do foguete. A parte que foi separada da cápsula e que vai aterrar no Ice-Cell-A-View. É, agora repara que, ao não sei onde é que tenho o meu lápis. Teste, eu ainda não amo você hoje. É só um pouquinho de água, um pouco de minuto e sim, para o março de-a-vá-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V-A-V. Na imagem da direita, visto-me estes pequenos jatos, é para controlar a atitude, aquilo que se chama atitude focetal, se reorientar, exatamente, é. Até porque se ele caísse na atmosfera deitado, desfazia-se. Completamente. O impacto era brutal. Exatamente. Já tem acontecido, aconteceu em experiências antes, até eles terem tido sucesso, já aconteceu uma que é ele cair um pouco ao lado e não cair na barcaça. Já aconteceu um que não tinha combustível suficiente para fazer o controle final e não tinha porquê. E eles sabiam disso, porque foi um satélite geostacionário, o combustível fazia toda falta para lhe dar velocidade para ir 36 mil quilómetros de altitude, mesmo assim tentaram pousá-lo. E ele não esgotou o combustível. Esgotou o combustível e não conseguiu. É, mas tentaram e então bateu de lado no mar. Bom, toda a gente já experimentou isso quando tentou saltar da beira de uma piscina e fez o que se chama um chapão. Um chapão, exatamente. Um chapão não é nada agradável. É preciso entrar, de certa maneira, na água. Agora, um chapão na atmosfera, lá está. Ele agora, isto já é motor para travar. Isto já é travagem. Enquanto que os outros são pequenos propulsores de mudar a orientação, a atitude. Este aqui já é para fazer travagem. Tem que reduzir a velocidade e depois, ao pé da barcaça, aumenta a potência, porque não pode bater na barcaça. Tem que pousar mesmo. Mesmo assim, ele, quando chegar à barcaça, já não tem quase combustível. Portanto, o risco de explodir já é menor. Sim, sim, sim. Portanto, tudo isso tem que estar calculado de maneira a ser suficiente para ele aterrar na barcaça como deve ser. Exatamente, exatamente. Daí que quem compra os serviços deste lançador tem duas hipóteses. É mais barato se a pessoa quiser colocar um satélite numa órbita baixa. Porque eles não têm que carregar tanto combustível e têm reserva para fazer este controlo e pôs-á-lo cá. Quem queira fazer um lançamento para geostacionário, todo o combustível é utilizado para dar velocidade para lá chegar. E, nesse caso, não conseguem recuperar aquilo. Portanto, para as pessoas que nos estão a ouvir em casa, a Estação Espacial Internacional está numa órbita relativamente baixa. É com uma distância ligou ao porto. Mais na vertical, mais ou menos. Sim, um bocadinho mais. Está pelos 400 quilómetros. 400 quilómetros. É um bocadinho mais. É um bocadinho mais. Ora, aqui está a barcaça. Está a barcaça. Já estamos a ver a barcaça. Of course, I still love you. Vamos lá ver. E os satélites geostacionários estão muito mais longe. É muito mais acima. 36 mil. 36 mil. É muito mais. Que são, por exemplo, os das telecomunicações ou os da... Sim. Os de GPS. Da tecnologia. É. Estes são geostacionários. Têm que estar sempre na mesma posição geográfica em relação à Terra. Estão a 36 mil. Os de GPS. Os satélites de... Olha, já, já posou. Já posou. Já posou. Yes. Yes. Perdeu-se-a momentaneamente. Impressionante. Ah, não mostraram a imagem. Ah, que pena. Perdeu-se-a momentaneamente a imagem, não é? Ah, que pena. Mas agora já vimos que aterrou bem. Ah, que pena. Às vezes há imagens giríssimas da luz da chama a iluminar a barcaça e depois a desligar quando toca. Ah, que pena. Desta vez não tivemos. Que pena. Agora, em termos de órbita, para as pessoas também perceberem melhor o que é que o segundo estágio está a fazer, pensem assim. O primeiro estágio faria apenas um lançamento de uma pedra para cima. Ou seja, o fogotão subiria e depois, acabando o combustível, começaria a cair. O segundo estágio liga depois para lhe dar uma órbita à volta da Terra. Tem que haver um segundo estágio que faça isso. Pois, para ele entrar na órbita certa. Vimos ali a libertar um dinossauro, um dinossaurozinho. Está precisamente a falar nisso que estavas a dizer, de ter ali uns pequenos foguetes de gás frio para orientarem a manobra. Os satélites também têm, para mudarem a sua atitude, a sua posição, em geral têm o quê? Há várias tecnologias. Uma é de microfoguetes, que é de gás comprímito. São de gás comprímito. Empurra o gás. Obviamente que vai gastando. Por causa disso, quem desenha um satélite diz, este satélite, para a minha firma estar ao lado 10 anos, e faz uma estimativa de quanto gás é que tem que levar em cada um daqueles microfoguetes de atitude, para poder fazer isso. Depois há sistemas diferentes que utilizam rodas de balanço, há outros que utilizam diferenças de temperatura, há tecnologias diversas. Agora vai separar a parte do combustível que foi usado, não é? Exatamente, o segundo estágio. Vai haver uma outra fase, o segundo estágio. O segundo estágio, depois de consumir o combustível, sai. Está-se a separar. Exatamente. Está-se a separar. Reparem que a órbita agora, estão a ver, já não é na vertical em relação à Terra. A câmera que está a filmar isto, mostra que o foguetão quase que já está paralelo à Terra, já está numa órbita efetivamente em volta da Terra, e agora sobra ainda a cápsula mesmo. A cápsula, que não é só a cápsula das pessoas, tem atrás também uma parte com combustível e um motor que permite fazer os últimos ajustes. E tem os sistemas todos de suporte de vida também. Claro. Agora, aquela argola que se separou, essa é tirada para a atmosfera e desfaz-se? Essa é. Essa não é recuperada. Não é recuperada, desfaz-se. Mas é só um arozinho. É. É só um pequeno ar. É uma parte, não é a parte principal do foguetão, é uma parte menor. Obviamente seria ideal recuperar aquilo, não é? Claro. Mas... Rui, nós vemos agora, também dá-me ideia, que os astronautas já estão em órbita. Não sei se já estão em microgravidade, aqueles pés ali... Sim, sim. Sim, sim. Já estão? Já. Já porque, a partir do momento em que a nave fica numa órbita à volta da Terra, que neste momento ainda é excêntrica, a força gravítica da Terra, a maior parte da força gravítica está a ser utilizada para manter a órbita circular. O que é que isto produz? Não sobra força gravítica para empurrar a pessoa contra a cadeira. Em relação à cadeira, a pessoa está a flutuar já. Solta. Vê-se isso com os pés. Um deles libertou os pés. Exatamente. Porque, muitas vezes, as pessoas confundem e falam ausência de gravidade, mas não é isso que se está a passar. Exatamente. Nesta órbita onde eles estão, existe gravidade e ainda se faz sentido. Simplesmente está a ser compensada com a manutenção na órbita circular. Exatamente. Dizendo de outra maneira, o que tu disseste é, se não existisse a força gravítica, aquele segundo estágio que ali está e também a nave, não estariam a fazer uma órbita circular à volta da Terra. Seria impossível. Estariam numa linha reta. São nove horas agora, é porque a aproximação é lenta. Os motores que estão na cápsula são de muito menor potência, mas não é só uma questão de potência. É que agora tem que ser um ajuste lento de aumentar a órbita, porque acontecem duas coisas. Quanto mais afastada a órbita é da Terra, mais lentamente o objeto se desloca no espaço. A ISS anda, não sei o número, anda em uma velocidade de menos quilómetros por hora do que esta nave. E a maneira de travar esta nave é afastá-la da Terra. indo para uma órbita mais alta também reduz-se a velocidade. As pessoas pensem nos planetas. Mercúrio anda muito rápido à volta do Sol, a Terra anda mais lentamente à volta do Sol e Júpiter ainda mais lentamente. É como tu dizias, o Newton é tramado. Mas é mesmo. Isso é giro. Está-me a lembrar a outra história do lançamento de Zapolo, que os astronautas aprenderam. Os astronautas, na altura, eram todos pilotos da Força Aérea. E quando se tem um avião nas mãos, puxa-se pelo motor, trava-se e não sei o quê. E tiveram que aprender que no espaço, se eu quiser reduzir a velocidade, efetivamente, liga o motor. Porquê? Porque o motor faz afastar da Terra e passa a andar mais devagar. E se quiser ganhar velocidade, tem que travar a nave para ela se aproximar da Terra e ficar numa órbita mais rápida. Mais rápida. Isto era um problema que tiveram que trabalhar com ele, por causa da atracagem entre duas naves. Eles deviam ter os reflexos contrários. Contrários, exatamente. O mission still continues, and we're going to send it over to KSC to continue broadcasting live with you. Especialize-se a signal in your phone. Yeah, Jesse and Dan, we are just in awe over here. When I woke up this morning and looked at the weather forecast, I was like, man, we're going to be back here on Sunday, but we did it, and the room cleared out, everybody was outside watching, and the inside, the lights were shaking, the cameras were shaking. Lauren came back in with tears in her eyes. É interessante comentar agora também que estamos muito longe da situação do Apollo, das que foi retratada nas Hidden Figures. As Hidden Figures foi um filme que tu, aliás, já comentaste aqui, em que víamos o papel daquelas mulheres e negras que eram as, que eles chamavam as calculadoras, e que estavam por trás escondidas. Nem sequer podiam ir à mesma casa de banho, era um horror, e que eram aquelas em quem os astronautas mais confiavam para lhes fazerem os cálculos. Neste momento, vemos que a NASA e a SpaceX tentam mostrar, dar uma imagem também moderna, inclusiva, e completamente diferente. Portanto, são outros aspectos também do ponto de vista social, eu diria, em que as coisas mudaram muito. Agora vamos ter o Presidente a comentar, mas nós vamos continuar a comentar. Não, não está ali eu. Não, temos alguém a cantar. Do ponto de vista social, a grande tristeza do povo americano é que estão em confinamento de Covid e não podem estar a fazer uma... Não podem vir festejar para a rua. Exatamente, não dá, quer dizer, isto é um momento alto no país, mesmo, este é o administrador da NASA, o Bridenstine, e o povo americano não pode, nem a polícia está a deixar fazer os ajuntamentos na praia para ver o lançamento. Claro que há pessoas que lá moram e farão isso, mas aquela grande festa que isto devia de ser, não pode acontecer. Não pode acontecer. Tem que acompanhar na televisão, como nós. A NASA lançou convites às pessoas nesse sentido. Acompanhem online. Vejo isto pelo computador, pela televisão, porque não fizeram convites expressos, exceto poucas pessoas, para estarem ali presentes. A própria NASA fez isso. É interessante. Portanto, os nossos astronautas agora vão entrar na Estação Espacial ou vão ser recebidos. Já vimos há pouco uma mensagem do atual comandante da Estação Espacial a dar as boas-vindas, a dizer que estava à espera deles. Agora depois dá-se o docking, daqui a 19 horas, não é? E eles, durante estas 19 horas, há outro mistério, que é a casa de banho do Dragon, que ninguém sabe onde é que é. A SpaceX está a esconder, não está a esconder. Mas existe? Pelos vistos, existe um sistema qualquer, mas ninguém lhe existe. Na ISS, sim, mas uma cápsula daqui a anos não deve ter. Não sei, 19 horas? Não, eu penso que... Não, isto é apenas com fraldas, não há casa de banho. Estas coisas não têm casa de banho. Eu ouvi que a SpaceX tinha mantido isso em segredo, mas dizia, e há várias coisas nas redes sociais, por aí, e nos blocos. Essa não estou a parar, conta lá tudo. Não, eu estou, mas eu sei. Eu gostava de saber. Dizem que só revelam depois. Só revelam depois, está bem. Portanto, isso vai ser outra coisa que nós vamos estar atentos. Porque o que as crianças perguntam, quando nos entram aqui no pavilhão do conhecimento, a primeira coisa que perguntam logo, quando se falam em astronautas, é esse tipo de coisas. Como é que é essa coisa? E pronto, aqui há um mistério total feito à volta disso. É assim, eu disse que não, mas eles têm espaço para isso, porque a cápsula tem volumetria para levar a sete lugares. A NASA pediu-lhes apenas quatro, porquê? Porque o resto do espaço disponível servirá para levar outros equipamentos e coisas que façam falta. Mas se não levarem, efetivamente, pode haver qualquer coisinha parecida com casa de banho. Obviamente, a ISS tem e naves maiores têm, mas voos mais pequenos, em geral, é com fraldas. Porque isto é apenas um voo de transporte. Exatamente, é assim. Estas pessoas têm uma alimentação muito cuidada. Claro. Para não precisarem de ir muitas vezes à casa de banho. Para minimizar. Exatamente, para minimizar. Claro. Lembro-me de, há duas, três semanas, estava com um colega, ele estava a dar aula de mestrado para o mestrado de comunicação de ciência, ele é geólogo. E o Jorge Relvas, o professor Jorge Relvas, ele dizia que quando fez um mergulho naquele submarino a dois ou três quilómetros de profundidade, não sei já, para aí três ou quatro quilómetros de profundidade, eram oito horas de, na totalidade, eram duas horas para baixo, mais quatro horas lá em baixo e duas horas para cima. E não havia casa de banho nem fraldas. Todas as pessoas que participavam naquela missão, três, aliás quatro, tinham uma alimentação extremamente cuidada durante dois dias. E tinham que treinar. E tinham que treinar, exatamente. Dois dias. Bom, antes disso... E eram apenas, desculpa lá, eram apenas oito horas, não é? Sim, eram apenas oito horas depois desses submarinos. Bom, antes disso, eu ouvi uma vez o professor Mário Ruivo, que já faleceu, que foi um dos pioneiros da oceanografia em Portugal, e que foi dos primeiros a mergulhar num submarino, e ele, em compensação, os outros levavam todas umas comidas e assim, e ele levou a sua garrafinha de vinho e o maçã antes de chouriço. Dizemos isso aqui. Bom, estava falando de inspirar as crianças e o público, e é também muito o que nós tentamos fazer aqui na Ciência Viva, onde as coisas ligadas ao espaço, qualquer atividade que nós façamos ligadas ao espaço, já sabemos que são sempre muito bem. Muito bem. Viva. At 10.27 a.m. Eastern Time. And we'll be staying on the air for continuous live coverage along the entire ride to the station. So though our coverage here is concluding, we will turn it over to the teams in Hawthorne and Houston to take us through the next phases of the Demo-2 mission, all the way through hatch opening and a welcome ceremony on the space station for Bob and Doug tomorrow. That's right. And as you follow along, we invite you to tune in to a post-launch news conference that's happening here at 6.30 this evening, Eastern Time on NASA TV. We'll have NASA and SpaceX leaders here to take questions live on this unprecedented achievement in human spaceflight. And in addition to NASA TV, you can follow along always on Twitter at atNASA and NASA.gov for mission updates as it progresses. Here now are highlights from the mission so far, May 30th, 2020. Remember this day, you'll have this memory forever, the day America returned astronauts to orbit from U.S. soil. Wow, we're making history again. Let's go. Bom, e assim terminamos o acompanhamento desta fase que decorreu com imenso sucesso. Acompanhámos o lançamento do Crew Dragon. Agora vai a caminho, está lá em cima, em órbita, a caminho da Estação Espacial Internacional, onde serão recebidos daqui a 19 horas pelos astronautas. É preciso notar que nós temos sempre, neste momento, há sempre astronautas lá em cima a olhar para a Terra. Estes foram ter com eles e pela primeira vez, desde há nove anos, foram, devido a uma, com uma nova tecnologia, a partir de sol americano e uma tecnologia que será certamente utilizada nos próximos voos espaciais. Passo a palavra ao Rui para uma conclusão. Reforçar a ideia que vale a pena ver a atracagem, porque esta nave já o fez em abril, março do ano passado e foi totalmente automática. É algo que só eles, neste momento, é que conseguem fazer. A nave aproxima-se com os próprios motores, controla tudo, tem as miras de posicionamento, faz a gestão toda e faz a atracagem. Isto foi, deixou as pessoas de boca aberta há um ano e poucos atrás e agora iremos ver a mesma coisa. Basicamente, era o que a Ana estava a dizer, isto é a tecnologia do século XXI e é a coisa que a humanidade efetivamente não tem visto. Esta é a primeira vez. Aproveitem, this is high tech, vamos em força e estamos aqui no pavilhão convosco. Muito bem. E relembro também que nós reabrimos ao público, aliás, toda a rede de centros de ciência viva, reabra ao público na próxima segunda-feira, que é o Dia Mundial da Criança. Portanto, ficamos aqui à vossa espera e já sabem que vai sempre haver muitas atividades de espaço. Sem mais, vou-me despedir do Rui, da forma que nós podemos nos despedir agora, não é verdade, Rui? Vamos nos despedir. Até à próxima. Até à próxima.